Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Na live de ontem eu recebi uma pergunta muito interessante relacionada a como que faz para sair de um projeto que está no Arduino e fazer com que esse projeto se torne um produto comercial. Então, como é que a gente sai do Arduino? Qual é o momento em que a gente abandona o Arduino, por exemplo? E como é que são esses passos? O que acontece? Como é que se faz? Como é que eu transformo o meu protótipo em um produto? Mais ou menos nessa vibe. E a gente começou a conversar sobre isso em live, eu com vocês. E eu comecei a ter diversos insights bem diferentes sobre essa resposta, essa possível resposta, e eu queria trazer isso em vídeo para poder compartilhar e registrar com vocês também. Então, para todo mundo que está interessado em saber esses caminhos, esses passos, esse movimento de tu pegar um projeto que hoje está no Arduino, está no nível de protótipo, e tu de fato começar a conseguir comercializar isso, se tu está interessado nesse movimento, eu acho que esse vídeo aqui, ele é muito bom para que a gente possa conversar sobre isso, que a gente possa começar uma discussão sobre isso também. E o vídeo de hoje, ele é patrocinado pela Mouser Electronics. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com o maior e melhor portfólio de fabricantes. Na Mouser, tu vai encontrar os componentes eletrônicos que tu precisa para desenvolver os teus projetos. E não só isso, não só encontrar o componente eletrônico para te poder adquirir ele, mas tu também vai ter acesso a muita informação, como o datasheet original desse componente eletrônico, diretamente do fabricante. Tu vai conseguir encontrar quem é o fabricante, o part number desse componente eletrônico, poder fazer comparação de preços entre diversos fabricantes, e até encontrar uma tagzinha que diz se esse componente eletrônico está ficando obsoletou ou não. Então, são informações muito interessantes que tu pode levar para o desenvolvimento do teu projeto e também tu vai contar com diversas ferramentas que a Mouser tem ali no próprio website para conseguir fazer comparação de preços, para conseguir fazer organização das tuas boomlists, poder saber a cotação da tua boomlist de uma vez só, poder compartilhar esse teu carrinho de compra, ou a tua boomlist com pessoas que trabalham no mesmo projeto que o teu. Então, a Mouser conta com muita ferramenta, com muita informação, e é o local onde tu vai conseguir unificar a tua compra em um só lugar, porque a Mouser trabalha com a maior quantidade de part numbers em um só local. Estou deixando o link da Mouser aqui na descrição do vídeo, e a minha dica já no início do vídeo é clica nesse link e salva nos teus favoritos, porque a Mouser vai ser uma baita de uma ferramenta que vai te acompanhar no desenvolvimento de todo o novo projeto. E esse movimento de tu começar a se preocupar nesse nível com os teus componentes eletrônicos tem tudo a ver com o que eu quero falar pra vocês nesse vídeo de hoje, com essa discussão que eu quero começar a abrir aqui com vocês, que é sobre pequenos detalhes que a gente precisa começar a tomar quando um projeto está começando a virar um produto, ou quando a gente tem essa intenção de fazer com que um projeto vire um produto. A pergunta que me fizeram lá na live era sobre quais são os passos, como é que faz pra tirar um projeto do Arduino e transformar ele em produto, e quando que eu preciso tirar um projeto do Arduino e começar a desenvolver uma placa de circuito impresso, um código mais dedicado, trazer um microcontrolador mais dedicado pra esse projeto, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então é muito nesse lugar de preocupação, como é que acontece essa evolução de projeto pra produto final. E às vezes são pequenos detalhes que fazem com que o teu projeto se torne um produto, e nem sempre diz respeito a de fato tirar do Arduino da jogada, né? E é isso que eu quero conversar, começar a conversar com vocês. E começar a conversar no sentido de que também, uma coisa que a gente conversou em live foi que não existe um passo a passo, não existe um tutorial completo de como que tu vai andar nisso, porque os projetos, eles são muito diferentes, né? Provavelmente o que tu tá tentando evoluir por aí é muito diferente do que eu vivenciei aqui com os eletroblocks e como que foi os movimentos dos eletroblocks. Por isso não existe regra. Mas talvez existam algumas dicas, alguns insights aí que a gente possa conversar, e eu tô aqui nessa posição de começar a trazer alguns insights pra que tu possa pensar por aí também, e pra que tu possa deixar aqui na descrição ou outras coisas que vieram na tua mente ou outras vivências que tu já teve também pra que a gente possa evoluir isso em conjunto. Mas vamos lá, vamos pegar um exemplo de um projeto que acho que todo mundo conhece pra gente começar a conversar sobre isso e começar a entender qual é o ponto de que esse projeto em específico vai migrar de uma tecnologia como o Arduino, uma placa de prototipação, umas gambiarra muito louca com os fios, com umas coisas muito loucas pra um case muito robusto, um case comercializável em escala e tudo mais. que possibilite a produção em escala e tudo mais. Vamos começar por uma planta inteligente? Pode ser? Vamos conversar sobre esse assunto. Foi um exemplo que a gente utilizou em live e foi muito legal. A planta inteligente, vamos supor lá que tá utilizando sensor de umidade, tá utilizando um microcontrolador, um Arduino, um Arduino Nano ali pra fazer essa interação. Tu pega outros sensores como sensor de umidade, do ar, temperatura, exposição do sol, enfim. Tu fez um case ali com diversos sensores e atuadores, né? Pode ser uma bombinha de aquário, alguma coisa assim pra fazer a irrigação automática. Tu já deixou tudo preparado, tu tem aquele montoeira de fio, tu tem aquele teu Arduino no meio, tal, uma coisa muito louca, tem uns fios soldados pra tudo quanto é lado. Mas tu tem aquilo ali e aquilo ali funciona. É o primeiro momento onde tu se apaixona pelo teu projeto. Tu disse assim, pô, desenvolvi uma parada que funciona e agora eu quero vender isso daqui. Eu quero começar a comercializar. Eu quero que as pessoas tenham acesso a isso daqui, essa coisa genial que eu fiz. Que nesse caso é a nossa planta inteligente, tá? O nosso case de planta inteligente. Beleza. O primeiro momento é tu pensar, meu, como é que eu vou melhorar isso daqui? Como é que eu vou chegar nas pessoas com isso daqui? Tu não pode chegar muitas vezes pros teus usuários finais ou pra pessoas que tu quer encantar com aquela tecnologia com uma parada que te encanta como desenvolvedor. E talvez esse seja o primeiro insight, né? Primeira diquinha. Se tu chega com um negócio cheio de fio, cheio de gambiarra, cheio de coisa louca pra uma pessoa que não está na área de tecnologia, que de fato não se apaixona por esses fios, por essas soldas muito loucas, a pessoa vai ficar com medo do que tu desenvolveu. Ela vai, inclusive, achar que aquele negócio não funciona de verdade. Ela vai achar que aquilo vai quebrar a qualquer momento, ela vai ter medo de manipular, ela vai ter medo de botar na planta dela, de trazer pra casa dela. Então talvez o primeiro insight que tu precisa ter é que se tu tá nesse caso onde tu tem uma coisa muito louca que funciona, mas ela não tá digerível pro teu público final, tu precisa começar a investir em uma coisa um pouquinho mais agradável. Talvez até antes de, de fato, tu evoluir essa tecnologia pra uma coisa mais final. Talvez antes, né? Tipo, nesse caso da planta inteligente, a minha dica seria essa, eu faria esse movimento, né? De, primeiro, evoluir o aspecto entregável, evoluir a aparência desse projeto pra depois me preocupar com a robustez de aspectos mais tecnológicos que vão ter ali. Se eu quero começar a vender as minhas primeiras unidades, se eu tenho pressa pra entrar no mercado, se eu tenho pressa pra entregar um produto, então primeiro eu vou evoluir a parte de como que ele se apresenta. E ele precisa se apresentar como um produto final, mesmo que ele não seja, de fato, um produto final. Porque a gente sabe que quando o negócio tá muito na gambiarra, tem muitos fios, às vezes tá com preço mais elevado, um custo mais elevado por conta de uma placa de prototipação inteira, como um Arduino ali dentro, talvez realmente não seja o melhor case pra, pô, vender várias unidades e tudo mais, mas se eu quero entrar no mercado, se eu quero entregar pra alguém, se eu quero realizar venda, primeiro eu preciso saber o que a pessoa quer receber na casa dela, o que ela quer ter na casa dela. E essa sensibilidade, ela é muito importante, às vezes é um passo que a galera, assim como eu, assim como talvez tu por aí, a gente fica meio resistente em investir isso em um primeiro movimento. Porque assim, o que encanta a gente? A gente quer ver uma plaquinha de circuito pronta, a gente quer ver uma eletrônica robusta, a gente quer conversar com a galera que tipo de técnica a gente utilizou, né? Mas quem sabe não seja isso que o usuário quer. Então, quer começar a botar no mercado? Então, beleza, tem a gambiarra, tá funcionando, tem os sensores, papapá, começa a tentar fazer esse movimento de trazer isso robusto o suficiente pro teu usuário. A partir do momento que ele conseguir colocar, instalar com facilidade na plantinha dele, conseguir utilizar aquilo com gosto, e tu perceber aí, nesse momento, nesse movimento, que de fato, o teu produto tem valor pro usuário, tem valor pra quem vai comprar, quem vai adquirir, as pessoas têm vontade de adquirir, aí quem sabe seja o movimento de tu voltar ali pra pesquisa e desenvolvimento e começar a evoluir aquilo como produto escalado, como produto realmente robusto pro mercado. Nesse movimento, na minha opinião e na minha visão, se faz sentido pro teu projeto, porque vão existir casos que não faz sentido, já vou explicar um case pra vocês que realmente não fez sentido esse movimento, se esse case, se esse movimento faz sentido, na minha opinião, tu economiza muito nisso, porque tu economiza tempo de desenvolvimento, tempo de protótipo sendo desenvolvido, a gente sabe que desenvolver placa de circuito impresso no Brasil demora, demanda tempo, a gente tem que fazer encomenda, tem que fazer projeto, tem que fazer teste, nem sempre o primeiro protótipo funciona da maneira correta, então tem todo esse momento de desenvolvimento aqui que tu pode congelar e tu pode ganhar esse tempo, porque caso realmente teu produto ir nesse momento e nesse momento tu tem que olhar com frieza pro mercado, tá? Caso nesse momento aqui de conseguir entregar pro mercado, de fazer esses movimentos aqui de entrega pro público, teu produto não agregar, não vender, não sair, não retornar, tu já vai poder cortar esse desenvolvimento e começar com outro projeto, né? Bora pra próxima. Caso agregou, beleza, tu consegue ter inclusive grana o suficiente pra injetar aqui no teu desenvolvimento e agora é onde tu vai começar a pensar em outras coisas. Tu vai começar a pensar, como é que o meu produto vai ser produzido? Porque hoje, com o meu produto no Arduino, cheio desses fios doidos aqui, o que eu preciso fazer é sentar, ou alguém precisa sentar e começar a soldar esse monte de fio. E haja documentação pra fazer com que todo mundo solde os fios da maneira correta, né gente? Porque soldou um fio errado, ah, queimou o microcontrolador, ah, queimou o sensor, ah, troca o não sei o que, tal coisa não funciona. O caos que é desenvolver uma coisa, que tu precisa sentar e grudar coisa em protoboard e soldar fio em não sei aonde, qual lugar e papapá, esse movimento que tu precisa fazer, essa força que tu precisa fazer pra desenvolver alguma coisa, pra entregar alguma coisa que não tá robusta o suficiente na parte de montagem, na parte de produção, é um caos, gente. É um caos. Então não se bote nesse lugar. Se tu viu que teu produto tá agregando ao mercado e a galera quer comprar, reinveste pra deixar essa tua produção mais rápida. E como é que tu vai deixar essa produção mais rápida? Tu vai contratar mais um monte de gente pra ficar soldando os negócios? Não. Tu vai começar a evoluir teu projeto, traz pra uma placa de circuito impresso que tem tudo integrado, que tem tudo conectado, tudo é plug and play, sabe? A gravação do chip já não é mais daí um Arduino ou um ESP ou uma placa de prototipação. Tu já vai fazer a gravação diretamente ali no microcontrolador apropriado pra aquilo que talvez tu pegue ali um Atmel, um Atin, alguma coisa que tá já presente nos microcontroladores que tu utiliza pra poder aproveitar o código, as analogias que tu utilizou ali pra programar, mas que tu já vai trazer esse chip já é diretamente gravado ali, tudo prontinho, tudo bonitinho, né? Tudo, sabe, os sensorzinhos, tudo já com portinhas assim pra quem for montar, pra quem for entregar, já tá tudo plugadinho. Esse movimento ali de trazer a tua placa mais robusta, sem fios, sem coisas pra lá e pra cá, quem sabe ela até encaixe melhor ali no case que tu vai trazer, ela vai diminuir bastante de tamanho, tu pode começar a pensar em sites diferentes pra trazer pro teu usuário de finalização desse produto, de deixar ele mais compacto, mais robusto, pode chacoalhar que nada vai cair, que nada vai quebrar, né? Então, tudo isso começa a agregar no teu produto, além de que tu vai começar a conseguir se aproveitar de técnicas muito legais, como, por exemplo, o serviço de montagem de placas de circuito impresso, tu vai começar a construir ali as tuas boomlists, e nesse movimento que eu trouxe pra vocês ali com a mouse, era muito interessante, tu vai conseguir encontrar todos os part numbers, todos os fornecedores, quem são os componentes eletrônicos, tudo ali, pra te conseguir unificar, de fato, e deixar robusto o teu projeto, e tu vai conseguir fazer com que isso seja montado diretamente pela fábrica que vai montar as tuas placas de circuito impresso, e vai vir tudo pronto, tudo completo, tudo bonito, e tu vai chegar aqui no Brasil, tu vai apenas fazer uma montagem final com a tua equipe, ou às vezes até por uma montadora, e tu vai conseguir observar o teu produto tendo autonomia, ele vai começar a andar sozinho pelo mercado, tu não vai mais precisar colocar tanto a mão na massa pra fazer ele acontecer. A ideia de quando a gente quer fazer um produto se tornar escalável, comercial, é de que a gente como desenvolvedor precise cada vez menos cuidar desse produto, cada vez menos ele dá trabalho, e mais ele está na mão de outras pessoas porque o processo ele já foi bem desenvolvido, só que até chegar nisso é um belo do movimento, é muito estudo, é muito desenvolvimento ali que a gente precisa fazer, e esse é o nosso trabalho. Porque imagina, o momento onde o produto, a nossa planta inteligente ali que já está com o seu case completo, já está com a sua placa de circuito completa, a montagem é muito fácil, muito simples, vem tudo pronto, e tu consegue apenas gerenciar esse movimento de que tu entra em contato com os teus fornecedores, tu faz os pedidos, tu paga a matéria-prima, e tu consegue gerenciar esse processo inteiro, de onde ela vai, para quem ela vai, aonde ela monta, e para quem distribui para o mercado, quando chega nesse ponto, tu consegue ter liberdade de pensar no teu próximo projeto, no teu próximo produto, né? Então, é isso que a gente quer chegar, mas esse caminho, não se enganem, não é em duas semanas que tu faz não, tá bom? É um movimento que tu vai fazendo. Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente quer chegar, né? Acho que todo mundo quer chegar nesse momento onde a gente apenas gerencia o projeto para a gente poder pensar no próximo, mas, qual vai ser esse caminho? Da nossa planta inteligente fez muito sentido, acho que pelo que eu descrevi para vocês, de que primeiro a gente precisaria testar, e nesse momento de teste pode ser um protótipo com cara de produto, e depois a gente volta para de fato desenvolver esse produto, para de fato deixar ele robusto, para de fato botar ele com escalabilidade, facilidade na montagem, custo também, porque imagina tu utilizar uma placa inteira de um microcontrolador, de uma placa de prototipação, um Arduino inteiro, e tu trocar isso por um chip, fazer uma seleção bem chave dos componentes eletrônicos lá na mouse, é para te ter um preço bem bacana em cada componente, em cada parte number, fazer a seleção legal desse circuito aí, e diminuir custo, diminuir processo de montagem, diminuir a dificuldade de montar, conseguir trazer ele para o mercado com mais volume, se é nesse ponto onde tu precisava chegar, e é isso que fez sentido, beleza. Mas existem alguns outros produtos que isso não faz sentido, e por isso que eu digo para vocês que não tem um movimento, não tem um passo a passo, não tem uma coisa assim que precisa acontecer, porque, por exemplo, o caso dos eletroblocks, como é gente? Explica como? Porque não tem como, na verdade. eu conseguiria chegar no mercado, chegar para um teste com usuários, que são crianças, com um produto cheio de fio, cheio de gambiarra, com todo aquele aspecto que os eletroblocks precisavam ter, de ter a placa de circuito à mostra, ter os circuitos à mostra, mas sem trazer confiança para esse usuário que são crianças, que vai estar em contato com os professores, que vão estar em contato com os pais. Nesse caso dos eletroblocks, o protótipo, ele precisava ser muito mais robusto. A placa de circuito precisava estar pronta antes da gente fazer esses primeiros testes com os usuários, de fato. Claro, a gente teve testes ali, dentro de laboratório, com protótipos muito loucos, com os fios muito loucos, umas coisas bem monstruosas mesmo para validar a tecnologia. Mas, no nosso caso, exigia um protótipo mais com cara de produto final e com técnicas mais de produto final para a gente poder entregar pelo menos para os nossos primeiros usuários, pelo menos para os nossos primeiros testes e para a gente poder sentir o mercado. Então, não tem regra. Não tem regra quando que tu vai abandonar o Arduino, quando que tu vai abandonar ali a tua protoboard, os teus fios e quando que tu vai partir para uma placa de circuito impresso. Na minha opinião, quanto antes tu conseguir fazer isso com os recursos inteligentes do teu projeto, melhor. Agora, se realmente não faz sentido nesse momento, porque tu só vai estar talvez desperdiçando um tempo de uma coisa que tu nem sabe ainda, talvez realmente não seja o momento. Nos eletroblocks, a gente precisou fazer esse investimento para poder fazer o teste. Se não tivesse dado tudo errado, se realmente o produto não tivesse agregado ao mercado, se não tivesse saído, se a gente não tivesse conseguido posicionar ele, enfim, diversas coisas poderiam ter acontecido, a gente teria cortado ali após os primeiros protótipos com placa de circuito impresso, mas se demonstrou o contrário, se demonstrou com bastante saída ali no mercado e indícios de que a gente pode investir, a gente pode apostar nessa ideia. Então, voltamos para a produção, voltamos elaborando mais ainda esse produto, a placa de circuitos eletroblocks se modificou várias vezes de tamanho, de componente, seleção de componentes, circuitos, e hoje a gente está com um produto que está bem mais robusto no mercado e que agora consegue andar sozinho e a gente está começando a trabalhar nos próximos blocos, começando a fazer esse outro movimento de reinvestir em pesquisa e desenvolvimento para novas coisas saírem, então conseguimos passar pelo primeiro ciclo e estamos começando agora um novo ciclo de novos produtos. Então, esse movimento está muito legal e eu acho que o que você precisa é identificar no seu produto, para e pensa quais serão as suas estratégias, o que você vai fazer. E se você quiser conversar sobre isso, tem um queijo, está tentando alguma coisa, quiser ideias, quiser sugestões, quiser pensar em conjunto, a nossa comunidade, tanto nas nossas lives quanto no nosso discórdio, está muito aberta a conversar contigo. Se você quiser entrar em uma live minha e compartilhar o projeto que você está desenvolvendo, como que você imagina e quiser que o pessoal comece a dar pitacos, porque o que a gente pode fazer é dar pitacos, só você mesmo vai saber o que você vai desenvolver. E se você quiser que a gente dê pitaco, quiser que eu dê um pitaco, quiser que o chat dê um pitaco, a nossa comunidade está cheia de pessoas que estão vivenciando coisas muito parecidas com o que você está. Você não está sozinho, beleza? E a gente pode conversar sobre isso, a gente pode te ajudar e da maneira que for, tá bom? O importante é que a gente continue desenvolvendo, continue aprendendo e continue trazendo novidade aí no nosso país, não é mesmo, gente? Nós, pessoinhas que desenvolvem tecnologia aqui no Brasil, a gente tem um papel muito importante, sim, nesse movimento e eu acho que o importante é a gente não deixar de fazer esse teste, não deixar de botar no mercado, tá bom? Então é isso aí, meu povo. Se tu tiver o Gui contribuir para a gente, os comentários estão abertos e é isso aí. A gente continua conversando sobre esse assunto, porque esse assunto é muito gostoso de conversar, espero que eu tenha trazido bons insights para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Beijão para vocês, fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!